ta ai a nova a nova camera da micom entendeu essa camera agora saiu a pouco tempo no mês de setembro se não me falha a memoria entendeu esta sendo um sucesso em vendas em todo o mundo entendeu eu resolvi comprar o kit né ela já com kit que vem com a lente e alguns acessórios e o preço também até não estava muito muito caro entendeu ela vem com a lente 24-85 VR entendeu vou tirar daqui da caixa pra vocês dar uma olhada vamos com aqui a primeira coisa é aqui o carregador da bateria essa aqui normalmente deve ser a caixa da lente isso aqui é uma bolsinha pra lente pra não arranhar pra não arranhar aqui a garantia do com Europa está aqui o manual esse tem em português está aqui está aqui 24-85 24-85 dizem que é uma VR dizem que é uma boa lente eu vou ver na internet alguns comentários dela é uma lente nova também tem mais nada aqui nessa caixa nem nessa nem nessa nem nessa vamos abrir a caixa da câmera aqui o CD de instalação do software aqui a garantia da da máquina aqui o manual de extensão esse está em francês isso também tem nenhum problema eu já baixei ele em português tem outro aqui esse está em alemão depois tem aqui uma uma caixa aqui não sei o que tem isso cabo usb cabo da bateria para carregar a correiazinha da Nikon para segurar a máquina já tem o logotipo da 10600 aqui uma bateria um protetor do sol isso é muito prático tem essa coisa aqui que não sei o que é isso e agora vamos tirar a câmera não tem mais nada não tem mais nada na caixa aqui a Nikon 10600 é uma câmera pesada achei que era muito pesada muito bonita e os acessórios é isso é isso não tem mais nada que eu fiz que é isso que eu fiz que eu fiz que eu fiz Obrigado.